Beleza, Flavinho! Tá ligado aqui, irmão. Você deixa um banco. Não deixa. Não fez do fogo. Primeiro base. Primeiro base. Primeiro base. Muitas estrelas juntas não dá certo esses times. Vocês estão ligados, velho. Aí, ó. Já perdeu uma pista, o Boltz. E a foda. O nível é o meu, né? Que foda. Dá ele, vai dá ele, vai dá ele. Ele é te. Ele é te, Flavinho. Flavinho. Flavinho? Flavinho poucas ideias. Ele faz o jogo dele, velho. Nossa, que chico. Flavinho. 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 Passou o banco, o banco do ar Sozinho, sozinho Mano, só ele Sai, sai, sai Entrou B já, entrou B O cara vai na esquerda aí, Flavio Banco 1 Flavio Perto, perto do mercado, ainda bem que não tem TK, Flavio Assistido e pôrra aí Aparece Vai sair, vai sair Flau pra vocês Ai, Ferry Boots, vergonha Ferry... Eu vou gravar um D1 Estou peca nem duplinha Estou ruim mesmo Faça uma rapaziada aqui Isso é louco tio Jungle DK Merkato Fez Vamos matar item Dock atrás lá Um dos dois para liga Um dos dois para liga Jungle ou base agora Ai forçamos Com equipamento Com equipamento desse é compra Posso botão Não vou de mech Os cara vão entrar caverna rápido Vou ficar na base Fer Vou botar caverna Os cara vão entrar O cara vai entrar Eles vão entrar Vou botar caverna rápido Pode passar por enquanto Ficar bem a ele um pouco Vou ficar sem o top Para ai me da liga Caverna é minha Tem BDB me contato Girei Baga por cima em 3 Baguei por cima Voltei Vou atrasar do resto Nada A ainda Eu girei Vou dar commit Vou deno A então Tem um mole HE Pode ter dentro da liga Não vi nada Tem mais Eu tenho caverna no tapete Dá do liga É incrível É incrível Vou atrasar do liga Vou atrasar do liga Cai errado Cadê a coach prima? Nada liga Tá 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 Aí Fer Aquela lá Aquela É nada É nada Não vi nada Esse cara É nada É nada É nada Baga por cima do meio Posso bangar Baga Baguei agora Tô diga tudo Rato é meu Primeiro Vou abrir a rato Um tapete Tô cego Enquanto eu não voltar Tem um peito Caverna Caverna Fez Tem um Fez A Baguei em cima Tinha umные Eu mend Baguei Mais um Baguei Defica 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 Emcase Defica Baguei 1 Vem o Lerker Vamo guardo Na direita Aqui Vamos pular de liga Vamos pular de liga Pula janela Faz tempo Boa Boa Pulei janela mesmo Ta up Viajei Ele tava marcando por cima das motos Acho que tava minando bem inteiro Vou jogar a base Vou jogar a base Vou jogar a base Vou jogar a base Vou jogar por cima Vou bagar Vou bagar por cima Não saiu Não saiu Tá moçando Saí seu PCP Mais 3 Mais um Ah eu queria ver alguém ai mano Ta dificil o jogo Ah porra Saí até da beira Eu apertei tab aqui 2400 Saí da beira Vamo pegar da feira da beira É você Tapete é B1 botão Vamos montar a caverna Ta passando bem Ta passando bem Vem é seu sozinho Tá vou Vou bagar Tapete é nossa Tem passagem L A L ta de boa pode ter carroça Tem carroça 1 agora Caverna Caverna Eu tenho o L ainda Eu tenho o L ainda Passo qualquer liga Eu tenho o bug meio ta Vamo limpar esse B junto aqui Que bug meio Nair debaixo da janela Vamos lá Vamos lá ele Passei pela direita Ai meu Cross bomb é meu Deixou o cara da carroça Deixou o cara da carroça lá né Tem pra assistir a gente default alguém ou não? Tenho eu tenho Paguei ele devagar também Vai passar vai passar vai passar Arre 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 Sobrou os 3 hein Fer Fica até bonito de ver É Sobrou os 3 hein Fer É É Essa aqui pode ter 50 minutos Ficar na tela dos 3 daqui É Boa boa Continua a bola do X compose Cai na primeira janela ali Quebra a casa da minha família Quebra Você vai onde? Volto a ela Tem nada Vou mangar uma Não to olhando cuidado Tá papete terminando Desmocado Pra cima da liga Meio Ta clear Eu tô mirando no default na saída Tem mais dois pro bomba ainda, hein Esse cara tava da areia que eu matei Cabecinha, cabecinha ainda lá Na escadaria Beleza É o rei do bracinho, dá uma AA code, na humilda No ritmo de Olimpíada, hein Quebra a janela aí, Fer Vou botar Vou cair rato, cair rato Nada, rampa do meio, pode ter carroça Rampa do meio morreu Tem rato nas costas Tá desbocado o rato Vou virar tapete, Boots Paguei um meio, Fer Não vi meio, nada Cravei um pouco Nada é meio Paguei outra rato e vou B Pode jogar pro A depois Eu tô no B Caramba Vem em cima agora do Cacera Vou pular aqui Ele pode tudo rápido Venceu, morreu Rampa, rampa, rampa Nas costas dele Pode ter entrado já, tá? Só tem a volta dele Ele não volta, não mata na cozinha? Vou passar pra esquerda Eu mato ele já Tá em cima ainda Porta van, não Porta van, é Não, ele já mato Doi forte Tô esperando que ele capa Tô esperando você Doi forte Doi forte, doi forte Um tiro pra ele Volta a volta de forte agora Vai ganhar pra ele Mas não, dispara pra ele aqui Apreciou cinco do outro lado Na nota serve Beleza Beleza Tô perra, tô perra essa aqui Tô perra essa aqui Bora, bora Picha aquele Ô coi, deixa eu passar uns ptons aqui também O cara que eu procurou uma alta Vou lá pro nele Vai ganhar do meio, botão? Vai pegar bem em cima, tornei Vai pegar bem em cima, tornei Vai pegar bem em cima, aham Vai pegar bem em cima, aham Tô perna, vou ver Vim na tapete, botes Tô perna, vou ver Molei tapete do A Tô ver nada Tô ver nada Tô perna Vai pegar logo então Tô perna Tô perna Tapete, tapete Vai Tô perna Vai Boa tapete Boa tapete Tinha caverna Caverna desfocado Um pouquinho Desfocado Desfocado Tinha caverna Tinha caverna Tinha caverna, botes Nada a ver Tinha caverna Travado tapete Boa Nada a ver Caverna morreu Baguei pra você no meio Baguei pra você no meio Tinha caverna Tinha caverna Tinha caverna Não morreu Rato é meu Tripla Boa 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 Deixa morrer mesmo, botes Safado Peguei Peguei Joga Joga agressivo Regro Volto Boa . Boa Boa Pode ter Be Ita Pode ter B . Vou esconder Vou jogar de boca na caverna aqui. Eita, quer de boca na caverna? É de boca na peru. Foda. Mas não, de carroça. Não tem nada pela carroça. Tem nas costas do AIO. Vou colar a esquerda. Tem os dois C4 comigo. C4 comigo. Eu posso errar a cabecinha aqui, viu? Rapaz, onde é que caiu essa aqui da caverna? Onde o cara já tá, velho? Acabou a brincadeira. O cara tá na caverna já veio. Você acha bonito, né, Fer? Fazer isso com as crianças. É só pra desmixar um pouco também. Estou duas semanas sem abrir o CS. Vamos lá, caverna. Estava jogando melhor que estava antes, Fer. É que se eu morrer, eu sei que os três vão ficar 10% mas não tem como perder ela que ficar. Estava muito mais. É que se eu morrer, eu sei que os três vão ficar 10% quer pé, quer pé. Baga botão. Nada é meio, nada é meio. Não é novo nem nada. Vou olhar o tapete um pouco. Abriu, 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 abriu. Abriu, abriu, abriu. Embaixo da liga já tem. Estou seco no Fer, estou seco no Fer, tem meio. Baga outro alguém? Carroça 1 e cadeira. Estou com você, Fer. Carroça 1. Embaixo da liga, embaixo da liga. Meio do caminho e cadeira. Cadeira e está para o meio. Estou doido do meio? Estou doido do meio. Estou doido do meio. Hum, não consigo. Pode entrar na liga. Pode entrar na liga. Pode entrar na liga, ou embaixo da janela. Pode entrar na liga. Não moscou. Estou dentro da liga ali. Esse cara é no top meio. O maluco pegou a C4 que morreu agora. A C4 caiu a meia. Estou indo a liga aqui. Beleza. Pega a cara, pega a cara. Está tipo tão rico. Vou pular, Elifer. Tá. Que dupla, hein. Vou dar pra ele ou vou botar você? Que dupla de dois, hein, mano. Você vai bater ali? Vou pular. Tá. Se eu acertar, né? Não vou pra liga. É nois, é nois. Meio clear. Tô zoado, né? Tem um AWP aqui. Tem AWP aqui. Tem AWP na base? Pode passar, pode passar. Bolei o rato. Tem uns dois freios, pelo menos. Eu perdi toda a break aí. Rato morreu, morreu um do B. Cabeçinha, cabecinha. Baguei pro cilindro. Baguei pro cilindro. Baguei pro cilindro pra base. Baguei pro cilindro pra jogar. Sanduíche picou. Cabou comigo, abruna. Rebentou. A bomba foi plantada. Acho que não é jungle, velho. Acho que esse cara é mais caverna mesmo, velho. Mas posso estar enganado. Vamos ver se o Flavinho do pneu tá com a leitura. Tá certo, é. Quase. NT, Flavinho. Boltão, aquela venenosa? Vou pular ele de novo. Fazer aquela duplinha no ar, né? Deixa eu abrir só os caras também. Vou jogar do L. Vou jogar do L. Vou panir o balão. Vou tomar mais uma na caverna longa. Vou pular a diga então, sai do L. Dá um shoot da janela toda. Tô jogando reta aqui. Nada no meio ainda. Olha o LP no top meio, mas não tô vindo ele ainda. Troca a verna, não troca a verna não. Rato clear também. Tô girando jungle. Posso bagar tetes. Volto ver o tapete. Queimou, queimou, queimou. Queimou, queimou, queimou. Tinha um tapete então. Meia meia ainda tá clear. Só que vai não é caverna. Ele tá suave, ela tá 0. Vai devagar. Marca a meia aqui, tô marcando rápido. Já, já, já. Só meia se ele pegar, tá certo. L é meio e meio em meio embaixo. Um B. B morta. Tô sozinho. Nada, mais nada, mais nada. Tô na fênix aqui. Nada L. Tapete B, tapete B1. Virador. Vocou passar ali. Vocou pra voar. Passou, passou. Vá. Bagar 2 percima, Fer. Uma. Ele não passa. Duas. Gravei nele. Bagar ele pra você ver sim. Pagaram. Pagaram. Nada, default. Sol, sol, sol. Default. Default morreu. Um Forest. Tô esperando vocês. Forest no meio. Forest no meio. Forest no meio. Forest no meio. Comeu, comeu. Comeu, comeu. Comeu, comeu. Comeu, comeu. Forest, Forest na direita. Direita Forest. Oh! Escutei errado também. Dá-lhe Snowzinho. Futuro do Brasil. Ah, compramos, né, velho? Compramos. Dá uma igua aí, vai. Vai. Ó. Vou pegar a caverna aqui, botei. É você? God, God, Code. Vamos no top. Vai, vai, vai. Passa a voce aqui, Code. Joga atrás dos Brakes aí. Medra. Vou pegar a caverna aqui, botei. Boa. Diante ele. Boa. Cabe em tapete. Meio aberto. A caverna é minha pra cá. Tem P9 aqui na caverna, se quiser. Botei mid ainda. Vou pegar pra cima do meio e dar uma olhada liga. Nada dentro da liga. Pode ir lá perto do L1. Vou dar um contato, Code. Fica pronto. Fica pronto. Uhum. Otovar na janela. Daqui a pouco, pera mole, pera mole. Passa no L. Pode pagar. Paguei pra cima da liga. Errei o cara. Não vi nada meio. Não vi muito meio. Meio clear. Pode ter caderno assim cara, tá? Nada meio? Nada. Cravei bem em cima. Cravei bem em cima no mercado. Viu no meio. Entrou, entrou. Morreu. Pode ter mais. Tem mais um. Mais um. Mais um. Pode. Chega lá. Peguei. Nada mais. Mano. Não pode. Não pode. Peguei. 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 Não. Só a Zer. Baga meio atrasada. Baga meio atrasada ai? Fogar. Jogada são pra tu. Uhum. Não tem carro. Vou tomar carroça. Beio ta bem de boa. Top mesmo aqui. Baga um rato. Baguei rato. Vou pular rato. 4 player. Já passou, já passou. Ok, tapete. Baitando pro C. Morto B. Voltou, voltou. Vou pegar sua esquerda, Flavio. Sua esquerda é minha. Dois costas é minha. Ele é meu, ele é meu. Ele é meu, ele é meu. Ele é morto. Caiu, caiu mais um. Já vai? Tô com um monstro aqui, hein? Tô com um monstro. Vamos fazer um split A. Vai Flavio, A nós 4,5. Vou smockar o CODE. A C4 tem CODE. Marca o L depois. Vem cá com nós. Vamos tomar a carroça e vou smockar o L. Peraí, peraí, peraí. Vamos tomar a janela. Pera. Dois, três, dois. Boquei o L pro CODE, vamos ligar. Pode ir a janela aqui, esse aqui também. Não vai ligar. Não vai ligar nada. A cabeça é caixa, a cabeça é caixa. Já morreu. Base, base. Boa. Um Mercado, Mercado. Pica a base? Bora, bora. Passa o plano. Base é um. Mais um, mais Mercado. Mercado, ótimo. Base, base. Passa. Beleza. E olha os brasileiros, anti-forçada. É, anti-forçada é o problema, né, velho? É que aqui, velho... Aí não tem cal, né, velho? Não tem cal, velho. Aqui tá cada um por si, a gente respeite. Eu peguei até o BTB aqui, mano. Eu quase voei... Nossa, 3H! 3H é caverna! 3A, 3A! Cê tá brincando comigo, velho. Pode ser verdade isso, velho. Mas é que é real mesmo, velho. C4 não pode deixar mesmo? Caralho, falha com os 3 caras que vão pegar C4 mesmo, velho. Bora, dá uma liga, eu vou voltar aqui, ó. Eu vou pegar C4. Cuidado com a STR aí, Flavinho. Vamos passar ele? Vamos lá, vamos lá. Deve ser uma liga no outro. Vamos passar ele aí, mano. Vamos ficar junto aqui, vamos ficar junto aqui. Vamos ficar aí. Para. Não vai fazer não. Não tem nada. Deixa o Flavinho esmocar a liga aí, montar a janela. Janela, janela morta. Janela, janela morta. Ok, lever. Passa, passe, passe. Passa na liga, passe. Passa na liga, passe. Pera aí, pera aí. Pera do balão, pega do balão. Marcar de esquerda, não sai. Vou ler saída dele. Farta, tá fartada. Nossa, ele saiu. Morreu até do balão, hein? Boa. Mercado. Lê da Flavinho. Caralho do Mercado. Caralho do Mercado. Caralho do Mercado. Ah, os cara resolve. Caralho do Mercado. 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 Valeu, valeu. Tem mole. Meio do caminho. Boa. Caralho, ilusão de ótica, velho. Na tela do Code parece que o cara tá no meio da janela, velho. Se dropar é humilde. Pode pegar ele, ir lá de Mac. Eu troco, eu troco. Sim, vai desblocar a janela aqui. Eu tô em geral. Eslaws, eu atrás, eu. No parcial. Já bloquei, deslocuei já. Compra terrei, ch rótulo do Me Bella. - Bed поз, Atlanta. Caralho do Mercado. Caralho do digging por cima. Caralho do Mercado. Caralho do Mercado. Caralho do Mercado. Caralho, Caralho do Mercado por cima. Caralho do Mercado. Caralho do Mercado. Caralho do Mercado por cima. É verdade Vou pegar a janela lá direita É cara, sai de boca da janela em Deus, né? Eu acho Eu acho que é base de CT full aqui, né? Vou pegar a janela Vou pagar o mercado, bots Vou mandar Cuidado ou co-dia com suas costas, hein, cold? Cuidado com suas costas Cuidado com suas costas A deago, a deago Nossa, tá colgando a lata de score em 20, cold, cara Sério louco Vou colocar a janela daqui É verdade Obrigado Eu vou colocar a janela e o banco meio, se quiser Você vai esboleir no meio, hein, mano? Que eu vou sair pra lá aqui Tá Vai Double Lurker Double Lurker Triple Lurker Triple Lurker Triple Lurker Triple Lurker Ok, ok Morreu o Bolt Esse aqui é impossível o inimigo de esperado Eu darei Eu darei Cabecião, cold Jango Jungle, moscou e areia Braga Smoke a jungle, frio Que eu consigo progredir Tripa Jungle a WP, um L e um sumido Esperando smoke Esperando smoke Jango Janela 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 Voltei pela Voltei pela Voltei pela Tá perto do mercado, eu acho Joga a minha ainda, se eu morrer eu morro do Helio Django, Django, Django Beleza, Fer Que foi? Cê viu, cê viu? Que style mano Mano, mano Mano, eu vou abrir minha correndo aqui Eu banco de janela pra cê Vamos sair caverna de tapete aí, botes Vamos lá então Vem caverna então, vai tapete Vai vai Que style Esse é guerreiro Esse é guerreiro na GC Ruxa meio, 2 meio Ruxa no final Vou esbocar top liga galera, enquanto cês falarem Entrei, calma, calma Cabecinha vai ficar Tô aparecendo Esbocou top liga Bane a cabeça, uma Boa lei de Angle Dippa Boats, 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 Boats na esquerda Tô aparecendo Tô aparecendo Acerta os dois, dois Dois base, dois base Dois base, dois base Tá nas batas, tá fora Pode sair, pode sair Um baleiro Dois, dois, dois Tô conseguindo segurar a bolsa Tô conseguindo segurar a bolsa Tô conseguindo Tô conseguindo um base Eu ato liga, eu acho Tô ato liga, calma Tô no base nas costas Tá, tá Tô ficando de boa Uhum, base nas costas, outra liga Pode tá banco Pode tá banco Calma, botava a cabecinha, calma Fiz uma flash tabela Fiz uma flash Fiz uma flash tabela Fiz uma flash tabela É, vai ficar a flash tabela Deixa plantar Fiz uma cara flash do default Vou jogar em volta Opa Opa Caralho não é básico cara pode tá comendo banco já não, não, não é só a costa, acho um ai, fala nele velho, o snowzinho tá forte velho o snowzinho tá forte, segundo o clutch dele não tem Uda esquece, tio, esquece estourar vem na linha, cozer hahaha hahaha para aqui chegou aqui no banco hahaha vou esmocar a janela rápida aqui tá eu bago pra vocês eu bago embaixo pra vocês tá, vou bagar embaixo da liga tá, cuidado pra ficar cego vai pra esquerda pular, pular mais uma, mais uma vai pra esquerda volta, vai liga, volta e liga vai, vai vai, vai vai ct, vai ct vou matar, vou ct fogo, fogo, fogo fogo, fogo fogo, fogo, fogo fogo morto vou botar pro L já ou outro ver vai, vai vai, vai vai, vai roubo roubo ai, de novo vai pra baixo aaaah que isso era meu roubo aí pô que duvida meu velho eu trabalho pra isso mas ta vendo um cara do fogo não? não vi, não vi Eu saio com a flecha mirando o base, escuto ele correndo o base. Caralho, tá no meio do fogo, mano. Que jogo, hein, que jogo, hein, pessoal. Vai ter MD3, né? Ou não? Bora, bora, bora. Bora, bora, agora o lobby tá montado. GG, rapaziada. E aí, Snow, brilhou aí, moleque. Analitou, botizeiro, velho. Ah, obrigado, que isso. Vai sair no YouTube ou snowman amanhã? Que? Vai sair amanhã no YouTube já? Ah, não sei. Ah, deitando na molecada, hein, no clutch, porra. Não me marca, não. Sejam mais, se for, vou jogar mais uma só, então. Vou perguntar pra rapaziada ali. User left your channel.